E aí de JKN, esse é o pique de Vila Velha, pô Trem mais caro de Vila Velha de JKN Pele na pele, na pele no pelo 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 Ela gosta de fuder, fuder sem camisinha Ela gosta de fuder, fuder sem camisinha Vai na pica, na pele, na pele, vai menina Ela quer na pele, na pele, na pele, vai menina Ela quer na pele, na pele, na pele, vai menina Ela quer na pele, na pele, na pele, não é menina Ela quer na pele, na pele, na pele, não é menina Ela quer na pele, na pele, na pele, não é menina Toma asa, toma o meu ovo, bati no teu grelo Vem, 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 vem Vai ser lá, faz o movimento, essa lá me deu pra dele Fude, 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 fude Eu entrei pra boca porque eu gosto de perigo As piranha senta me chamando de marido Eu entrei pra boca porque eu gosto de perigo As piranha senta me chamando de marido Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja No sentâneo boladão, fumadão de baseado Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja No sentâneo boladão, fumadão de baseado Taco que bato de doeu o saco, na tua buceta garanja Ô, na vinha de vila velha, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal e cá de boca no meu pau O DJ K&N é o famoso marginal Vai pegando a navinha e vai tacando pau Me chama de marginal, me chama de marginal Navinha de Vila Velha, cá de boca no meu pau Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Se eu for no baile da cela, que é um filho meu Se eu for no baile da cela, que é um filho meu Só você não entendeu Ela é que é um filho meu, só você não entendeu Ela é que é um filho meu Ela é que é um filho meu Ela é que é um filho meu DJ K&N, porra P.H.I. caralho P.H.I. caralho P.H.I. DJ K&N, esse é o pique de Vila Velha, porra Para rei mais, quero te Pila Velha, let's take a N, pô